Pois é, por que chamada de vitamina D, se hoje a vitamina D é um hormônio? Querem saber mais a respeito da vitamina D? Vocês não tem ideia. Olha, falamos já algumas vezes, mas hoje vai ser tão completo. Eu não sabia algumas coisas ali que nossa convidada vai contar, que já são esclarecidas e comprovadas, ligadas à vitamina D. Merece toda a nossa atenção mais uma vez com a gente, queridíssima Pamela Miguel. Bem-vinda! Obrigada! Ano novo pra você! Tudo de bom, família, cachorrinho. Obrigada, irmão. O glúten. O cachorrinho dela chama glúten ao máximo. Claro, né? Uma nutricionista com o seu... Foi a forma de eu gostar dele, do glúten, de alguma forma. Tá aí, então você tem o glúten de todos os dias. Bem-vinda sempre, tava com saudades. Exato, obrigada, eu também tava. E pro público que te conhece, que te acompanha no Você Bonita, quantos anos você tá com a gente? Já tem, uns 5? Já, foi 2011, eu acho, a primeira vez que eu vim. 2011, que foi na pauta de Páscoa. Jura? Com a Fernanda ainda. Com a Fernanda Gréja. Beijo pra mim. Com a Fernanda Gréja. Também tenho saudades. Gente, como o tempo passa. Agora, de lá pra cá, ela só evoluiu. Você estuda muito e a gente adora suas informações. Obrigada. E falar de vitamina D não é fácil. Não é. Porque envolve aí muitos campos, porque ela é atuante em absolutamente tudo, né? Exatamente. Como você falou, por ser um pré-hormônio, né? Ela se transforma em hormônio dentro do nosso corpo, ela atua a nível celular lá nos genes. Então, ela tem uma atuação muito completa, de uma forma geral, do nosso organismo. Então, por isso que ela é tão importante, porque ficou tão conhecida também. E ela ficou conhecida pela deficiência da vitamina D, né? Antigamente, como é uma vitamina que a gente consegue adquirir e ter o nosso corpo sem precisar suplementar, só com a exposição solar, então era uma vitamina que a gente não se preocupava tanto antes. Então, a gente mora num país, né? Tropical. Que a gente tem acesso ao sol por muitas épocas do ano, né? Então, às vezes a gente tem verão o ano todo, dependendo do ano. Então, a gente não se preocupava tanto, né? Como acontece, a gente se expõe, a maior fonte de vitamina D é a exposição solar. Então, assim, 90% do que a gente consegue adquirir de vitamina D é com a exposição solar. A suplementação e a alimentação complementam, tá? Certo. Então, o número um realmente é a exposição solar. É, porque você consegue 90%. Com os alimentos, você consegue 10%. A gente não tem grandes quantidades de vitamina D na alimentação. E nós vamos contar daqui a pouquinho, inclusive, indicar quanto que tem. Isso, isso. E muitos alimentos que estão considerados aí os tops da vitamina D. Isso. O que a gente consegue é complementar. Então, a exposição solar, o que ela vai fazer? A gente produz a vitamina D na pele. Então, na pele, a gente tem a produção dela como pré-vitamina. Ela ainda não está ativa. Tá. E como que tem que ser essa exposição solar? Sem protetor solar, não pode ter roupa e não pode também tomar sol no escritório com a janela. O sol tem que incidir diretamente os raios da pele. Então, você não pode ficar dentro de casa, na janela, batendo sol. Porque o vidro já impede que você tenha a produção da vitamina. Então, muita gente fala, ah, eu estou ali no escritório, vou tomar um solzinho, eu estou adquirindo. Não está conseguindo... Tipo, na varanda. Exato. Não dá. Não tem que se expor. Só que assim, por exemplo, é qualquer parte do corpo ou tem que ter uma... Maior parte do corpo que você conseguir expor, melhor. Quanto mais conseguir, melhor. Exato, pernas, os braços, para você ter essa produção da pré-vitamina D. Essa pré-vitamina D, colicalciferol, que é o nome dela, vai ser transportada no sangue até o fígado. E aí, no fígado, ela vai passar por um processo que ela vai se tornar o calcidiol, que é a forma que a gente armazena no organismo. Vamos colocar... A gente tem um videozinho, né? Isso. Que mostra exatamente como isso acontece. E você vai explicando para a gente. Olha lá. Então, aí está a vitamina D. Azulzinha. Que... Tá, que aí ela vai... É, esse vídeo está falando um pouquinho da parte dela na absorção de cálcio intestinal. Então, ela vai estar no sangue. Tá bom. E ela é uma vitamina lipossolúvel. Ela precisa de gordura para ser absorvida. Então, ela vai se ligar numa proteína, que é essa amarelinha, para ser transportada no sangue, porque ela não é solúvel na água. Certo. Aí, ela vai para o fígado, para sofrer a reação e se transformar no calcidiol. Que é a forma que a gente armazena, mas ainda não é a forma ativa da vitamina D. Isso eu não sabia que era no fígado. Esse calcidiol vai se ligar à proteína e vai para os rins. E nos rins, ela se torna o calcitriol, que é o hormônio e que é a vitamina D na forma ativa. Então, a gente precisa de fígado e rins saudáveis para que a vitamina D seja ativa. Então, às vezes a pessoa suplementa, às vezes a pessoa se expõe ao sol, come alimentos fontes, mas ela não consegue ativar porque tem uma esteatose, uma gordura no fígado, porque não tem um fígado tão saudável, porque não tem um rins saudável. Então, são pessoas que a gente tem que ter atenção também com relação à vitamina D. E eu acho, inclusive, que deva ser até mais comum o fato da gordura no fígado atrapalhar mais até do que o próprio rim. Sim. Quando a gente está falando de porcentagem aí nas pessoas. Hoje em dia, as alterações de fígado, as alterações hepáticas são muito comuns em jovens. Então, a gente tem uma alimentação errada, levando, muito industrializado, levando ao cúmulo de gordura no fígado e prejudicando aí a quantidade de vitamina D que a gente tem ativa no organismo. Então, não basta só tomar sol e se alimentar ou fazer a suplementação correta. O resto tem que funcionar. Tem que estar tudo funcionando. Agora, o que é interessante é que como você abriu dizendo, a vitamina D ela é atuante em absolutamente tudo. E aí, agora a gente vai entender por que a gente precisa tê-la numa quantidade. A quantidade vai variar de acordo com a faixa etária. Certo? Varia de acordo com a faixa etária. Ou é pra todo mundo aquele mínimo e aquele máximo? Varia, por exemplo, idoso, obesos, tem uma relação dos estudos, quanto mais gordura, menos vitamina D tem no organismo. Então, a obesidade atrapalha também. Embora ela se grude aí, se una a uma molécula de gordura. Ela se liga a uma proteína no sangue. Ela precisa de gordura pra ser absorvida. Se você, por exemplo, compra a vitamina e toma ela, um comprimido e não tem gordura na alimentação, você não absorve a vitamina. Entendi. O leite é fonte de vitamina D. Se ele for desnatado, ele não tem gordura e você não absorve a vitamina D. Então, tem que ter essa gordura. E a vitamina D, a gente tava falando dela, das pessoas que precisam mais, doenças cardíacas, doenças hepáticas, idosos, todos precisam de uma quantidade maior. Pra um adulto normal, pensando em saudável, diz no mínimo 20 a 30 nanogramas por ml. A gente consegue ver isso através de um exame de sangue. Então, a gente faz o exame de sangue e consegue ver o seu nível de vitamina D. E a maioria que, principalmente, a gente tá falando aqui da cidade de São Paulo e até do Brasil em geral, é bem mais baixa do que isso. Tem pacientes com 10, com 14, com 8, recebo no consultório, com nível muito baixo de vitamina D, tendo exposição solar. É preocupante. Vamos colocar o primeiro item na tela, então, olha. Você já citou. Vitamina D tá diretamente ligada à obesidade. Sim, então, a vitamina D, ela tem um papel muito importante de imunomodulação. Então, ela modula nosso sistema imunológico. Tem uma ação anti-inflamatória. Então, aí, ela já tá relacionada a várias doenças. A obesidade é uma inflamação. Então, reduzindo essa inflamação, a vitamina D vai ter uma ação na melhora da perda de peso. Outra coisa, a vitamina D está totalmente relacionada na produção de insulina pelo pâncreas. Então, ela melhora a sensibilidade do nosso corpo à insulina, controla mais a glicose do sangue e evita acúmulo de gordura, evita resistência à insulina, que leva a acúmulo de gordura. Então, ela tá relacionada tanto à obesidade quanto à diabetes, nesse mesmo tempo, né? Por conta dessa ação na insulina, melhorar os receptores das células, a sensibilidade da insulina. Então, o diabético que tem resistência à insulina, quando a vitamina D tá baixa, ele tem um quadro pior. Então, a gente vê, os estudos já mostram melhora na prevenção do diabetes lá, desde a infância, em crianças, e também no tratamento dos pacientes diabéticos com a vitamina D, com a suplementação. Interessantíssimo! Não tinha a menor ideia que ela tinha relação com esse receptores da insulina. A produção de insulina, por si só, ela é dependente de cálcio. E a vitamina D tá totalmente relacionada a metabolismo de cálcio, né? Antigamente, a gente achava que a função dela, a única, era ajudar a colocar o cálcio no osso. Mas aí, foram sendo feitos os estudos e descobriram esses outros campos que ela atua também. Então, gente, ligadinhos em pré-diabéticos, diabéticos e as pessoas que estão fazendo dieta e que precisam perder peso. Às vezes, a pessoa não consegue perder peso porque a vitamina D não tá adequada. Ela impede, ela dificulta a perda de peso também. Então, não é só restringir caloria, tem que estar com as vitaminas certinhas pra perder peso saudável. Meu Deus, cada dia a gente aprende mais. Próximo item, olha o que ela tá ligada também, hipertrofia muscular. Aqueles horas que você fala assim, preciso, né? Quero ganhar um pouco de músculo pro meu metabolismo ficar mais rápido. Ela também tá ligada? Também tá ligada. Pela ação anti-inflamatória, então ela ajuda muito na recuperação muscular. Porque quando a gente malha, a gente lesa a fibra muscular, causa uma inflamação. E é essa inflamação que vai fazer com que você ganhe massa, né? Você tem essa inflamação. Se você tem muita inflamação, muita queda de sistema imunológico, você não tem essa recuperação muscular de forma tão boa. Entendi. Então, a vitamina D vai atuar aí e ela atua também diretamente na produção de testosterona. Então, ela ajuda na produção da testosterona que vai ajudar no ganho de massa muscular. Então, mulheres com vitamina D baixa e que nem fazem uso de anticoncepcional, podem ter testosterona baixa? Pode. Por causa da vitamina D? Por conta da vitamina D. Então, ela tá tanto associada a essa parte inflamatória, que a gente não pode deixar acontecer de forma exacerbada pra ter uma recuperação muscular, treinar bem. Quanto na produção hormonal também pro ganho de massa. Meninas, tipo, partiu fazer exames, né? Isso mesmo. É bem isso, né? A gente fala falando, nossa, preciso fazer, porque agora eu preciso ver tudo que ela tá falando, comprovar se uma coisa tá ligada a outra. E eu acho isso fantástico, porque a gente mexe, inclusive, instiga e coloca aí como plano número um desse início do ano. Começar o ano já com check-up. Lem bem disso. Próxima na tela, olha só o que ela também influencia, doenças cardiovasculares. As doenças cardiovasculares, de uma forma geral, elas têm início com uma inflamação. Então, a ação já anti-inflamatória, imunorreguladora da vitamina D, já vai ajudar a diminuir essa inflamação e o início de uma doença cardíaca. A vitamina D também tá relacionada com o metabolismo do cálcio. E ela não deixa ter um excesso de cálcio no sangue, porque a vitamina D, além de ajudar na absorção do cálcio lá no intestino, ela vai deixar os níveis de cálcio do sangue normal e vai fazer com que o cálcio vá pro osso. Se não tem vitamina D, o cálcio pode ir pras artérias e calcificar pré-artéria e gerar uma doença cardiovascular. Além de ir pra artéria, ele pode ir pra pulmão, ele pode ir pra tecidos moles de uma forma geral. Então, às vezes a pessoa suplementa cálcio, tem muita suplementação de cálcio, não tem outras vitaminas, além da vitamina D pro cálcio e pro osso, ele precisa de cobre, ele precisa de vitamina C, ele precisa de vitamina A. Magnésio, né? Magnésio, zinco. Se não tiver tudo ok, o cálcio vai para outros tecidos e pode calcificar a artéria e gerar uma doença cardiovascular. E isso tem como descobrir através de... Fazer dosagem de cálcio sanguíneo e a dosagem da vitamina D, pra ver essa relação e dos outros minerais. Então é muito importante ver se o cálcio tá muito acima do que os outros minerais, a gente tem que balancear certinho. Porque pode estar, ele tá ali, mas ele não tá indo pros ossos, que é onde ele deveria atuar. É onde ele deveria estar. Que é o próximo tema, olha lá. Também está ligada a todas as doenças ósseas, então. Isso. Que tem relação com isso que você explicou. É, como eu falei, a vitamina D vai ajudar na absorção intestinal do cálcio, então o cálcio vai ser absorvido com a ajuda da vitamina D lá no intestino, vai ficar num nível adequado no sangue e vai pros ossos. Então, deficiência de vitamina D pode fazer com que ele se deposite ou em tecidos moles, nas articulações, artrite, artrose, essas doenças... Tudo isso. Articulares também pode ter relação com falta de vitamina D. E, assim, de uma forma geral, as doenças inflamatórias, né? Então, a gente precisa do cálcio pras outras funções do corpo também. Então, é muito importante que ele vá pro local. O cálcio também tá envolvido na contração muscular, que também tá relacionado com exercício, com hipertrofia. E aí, se ele não vai pro músculo, você tem fadiga. Pessoas que têm sinais de sintomas de deficiência de vitamina D, dor muscular, espasmo muscular, fraqueza, perda de força, dores nas articulações, irritabilidade, cansaço, ela tá envolvida também com depressão, com produção de serotonina, com produção de dopamina, noradrenalina. A vitamina D. Que tem casos de países que não tem exposição solar por muito tempo, a depressão nesses países, o índice é muito alto, porque não tem vitamina D e você não produz muitos hormônios que estão relacionados à satisfação, à bem-estar, à prazer. Até países que têm número alto de suicídio. Sim, por conta dessa baixa vitamina D e baixa produção desses hormônios também. Gente... Então, ela tá aí... Importante. E, assim, não adianta suplementar se você também não vai se expor ao sol. Exato. Tem que ter exposição solar. Suplementar não vai... Uma média. Se você se expor ao sol por 20 minutos, uma base, você teria uma produção de 10 mil unidades de vitamina D. Tá. Então, e os alimentos, a gente tem o que tem maior quantidade, que chega a 10 mil unidades, é o óleo de fígado de bacalhau. Então, a exposição solar, você já consegue uma grande quantidade. A suplementação, às vezes, ela é eficaz. Às vezes, a gente tem que utilizar outras formas de suplementação, dependendo de como tá o fígado desse paciente. Então, isso é importante. E aí, a gente vai dosar a vitamina D no sangue e ver qual é a quantidade que a gente tem que suplementar. Tá. Ela pode ser diária, ela pode ser semanal, ela pode ser por 15 dias, ela pode ser injetável, dependendo do nível de vitamina D que esse paciente está. Então, a gente precisa de uma recuperação rápida. Então, ela pode ter essas diversas formas. Lembrando que tem que ter gordura associada. Se não, não tem aí como... A forma que eu mais gosto é em gotinha, porque, geralmente, o veículo da gotinha é um óleo, né? Então, ela já vem com óleo. O ovo, que tem a gema. Isso. Aí, você tem a quantidade de gotinha. E, geralmente, o veículo não é aquoso, é veículo oleoso, que a gente chama, né? Tá. Então, ela é no azeite. Aí, tem que ver o óleo ser saudável também. Por isso que é bom entender qual suplemento que é isso. Tem que ter orientação. Tem que ter. Não dá pra chegar na farmácia, ah, deixa eu escolher essa daqui. Gente, com orientação. Que bom que tem, né? É disponível que a gente pode ir lá e adquirir. Exato. Porque eu acho que manipulação não é o ideal. O ideal é com... Dá pra manipular também. Dá pra manipular também. Porque a gente consegue manipular com óleos saudáveis também. Ah, então é importante. Que é bem bacana. Dá pra colocar. É. Pensar, então, numa manipulação, que a gente tem já alguns prontos, mas por isso que é importante conversar. E dosagens individuais na manipulação também, porque, às vezes, a dosagem não atinge. A que você tem pronto, às vezes, não atinge uma necessidade naquele momento. E você tem que dar um tempo ali e refazer os exames pra ver se deu certo, né? Isso, aí vai refazendo e aí com a exposição solar a gente vai mantendo esse nível depois saudável no organismo. Sabe o que a gente vai fazer? A gente tem alguns alimentos que você selecionou e colocou a quantidade. Sim. Então, que eles podem nos oferecer. Que já ajuda, né? Então, se você usar suplementação, usar, por exemplo, óleo de fígado de bacalhau. É o que mais tem. É o que mais tem. Isso é muito antigo, né? E é legal o óleo de fígado de bacalhau. As mães davam pras crianças, pra elas terem, aumentar o apetite, abrir o apetite das crianças. Era muito utilizado. E é uma suplementação no caso da vitamina D. Pode ser utilizada. Já tem no mercado. A gente já consegue encontrar ela pronta. E geralmente vem cápsula oleosa, assim. Como se fosse um ômega 3, um óleo de peixe. É, um óleo. A mesma coisa. Porque ele já é em óleo pra poder aumentar a absorção também. Isso mesmo. O próximo, olha lá, que também oferece uma grande quantidade que pode ser uma opção, óleo de salmão. Tem óleo de salmão também, que a gente pode manipular ou comer o próprio alimento. Ou comer o alimento. A gente tem que comer ele em uma maior quantidade, mas a gente tem grande. No peixe, 88 unidades internacionais, que é a medida da vitamina D. O dia a gente está de quanto? Depende muito de quanto você está, né, no nível. Se está baixo, precisa experimentar. Então, a média de ingestão diária, umas 600 unidades dia, é o que a gente teria aí de uma administração, uma manutenção de vitamina D. O ovo já tem, tem que comer a gema, então quem ainda tem medo de comer ovo com a gema, ele é fantástico, tem uma quantidade boa. O leite também, cogumelos e carne bovina. Cogumelos? Não acredito. Os peixes em conserva têm uma concentração maior. Então, aquela coisa de comprar o peixe enlatado em água. Você perdeu já a vitamina D, se você não colocar a gordura. Então, é importante ter o consumo e importante associar com gorduras boas para que a absorção aconteça. E para que você não, não também saia do seu, da sua dieta. Exato. Para que aquela gordura também não seja mais no seu corpo todo dia. Exato. Uma gordura boa, para que você use ela como fonte de energia e para que ela sirva para a produção hormonal do corpo e não exceda e não seja estocada como gordura ruim. Menina, que aula, hein? Hoje, quem vai fazer exame? Ou amanhã ou domingo? Aproveita. Gente, é necessário. É super simples. Uma pauta como essa no início do ano para já dar aquele alerta. Hora do check-up. E verão, temos sol. Pois é. Ah, quer dizer, no momento ele deu um bye-bye, mas logo mais ele volta. A gente sabe que ele volta. Ele deu um bye-bye, mas já já ele volta. Eu só posso agradecer sempre a presença dela. Uma grande aula. A nutricionista Pamela Miguel, hoje contando da vitamina D. Outras dúvidas que surgirem, a gente traz a pauta novamente, mas o importante deste momento, vai dosar sua vitamina D e converse com o seu médico para ver se está tudo bem. Inclusive, para descobrir se outras coisas não vão indo bem por causa disso. Quem quiser saber mais, eu vou deixar um telefone de contato para vocês da clínica, Help Me, que é 2638-2098. 2638-2098. Um beijo para o queridíssimo nutrólogo, Dr. André Weiner. Estou com saudades de você, que eu sei que vocês trabalham juntos. Estamos no projeto deles. É, muito legal. Eu vi, eu estou acompanhando lá no Instagram. Um beijo, querido. Tudo de bom para você. E lá no Instagram, arroba Pamela Miguel Nutricionista. Tudo junto, arroba Pamela Miguel Nutricionista. Você já encontra todo o trabalho dela. Obrigada mais uma vez. Obrigada. Um ano lindo. Um ano lindo.